Manhã de terça-feira, Delegacia de Polícia Civil de Coroatá por aqui, muito movimento. Muitas pessoas estão aqui registrando queixa na delegacia. E um dos registros chamou a atenção da nossa equipe. Uma tentativa de homicídio que aconteceu no povoado Limoeiro, zona rural de Coroatá. A informação que a gente tem é que um enteado tentou contra a vida do padrasto. A informação que a gente tem, inclusive um dos cílios desse homem que foi vítima dessa tentativa de homicídio, está aqui na delegacia registrando na queixa. Ele disse que o enteado, identificado como Antônio José, partiu para cima do padrasto, identificado como Neto, e deu várias sacadas. A informação que a gente tem é que a vítima foi socorrida no povoado Limoeiro e foi levada para o hospital macro-regional, onde está na UTI do hospital. Hoje, um dos cílios do homem esfaqueado veio à delegacia registrar queixa. O Antônio José, o agressor, esse está foragido. A polícia tomou conhecimento desse caso que aconteceu no povoado Limoeiro, já nesta manhã de terça-feira, aqui na delegacia da cidade.